Cavaleiro, hoje o tema aqui vai ser sobre jaquetas jeans, que é um item extremamente atemporal do guarda-roupa masculino. Não é tão versátil porque ele é muito casual, muito casual mesmo. E eu confesso que eu não sou muito fã de jaqueta jeans. Essa jaqueta jeans aqui é minha, eu uso de vez em quando, mas eu preciso ter inclusive pra ter no canal aqui, também no meu curso, falar sobre as peças atemporais. E eu vou mostrar umas características que pra mim, mesmo não sendo muito fã de jaqueta jeans, ela tem que estar presente em jaqueta jeans. Que é a seguinte, eu vou mostrar aqui agora e antes mostrando no look de baixo aqui, coloquei ela com uma calça de sarja, coloquei ela com uma calça de sarja, uma camiseta por baixo, pra dar um contraste maior aqui. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que quando eu tô com uma jaqueta jeans, eu evito usar um jeans, pelo menos um jeans que seja muito parecido com a jaqueta. Então, por exemplo, se eu tiver de jaqueta jeans nessa tonalidade aqui, que é um jeans médio, não é nem escuro, nem claro, eu optaria se eu tivesse usando por um jeans, um jeans bem claro, bem claro mesmo. Que eu particularmente não gosto de ter uma jaqueta jeans que tenha a mesma tonalidade da calça, que fica parecendo pra mim um conjuntinho, uma coisa muito combinadinho também. Então, quando eu tô com uma dessa daqui, ou eu tô com uma calça de sarja, pode ser uma calça de sarja beige, pode ser uma calça de sarja como essa daqui, que é cinza, pode ser preta também, tendo um contraste entre o jeans e a calça. Mesmo que a calça seja uma calça jeans também, que ela seja, no caso aqui, mais clara, bem mais clara, bem mais desbotada do que a jaqueta. Mas eu sempre evito usar o mesmo tecido quando se diz jaqueta jeans, eu prefiro colocar normalmente uma calça de sarja por baixo aqui. E completando aqui o visual, eu tô com uma bota de cano curto, uma bota de cano curto, um cinto da cor da bota. Pra mim, jaqueta jeans tem que ser a classicona, aquela típica que você tá vendo aqui, por exemplo, que ela é mais curta que normalmente, por exemplo, um blazer, ela é mais curta, por exemplo, até do que um casaco, ela tem, assim, ela chega aqui um pouquinho mais abaixo da cintura. E tem que ter uma coisa que eu nem uso muito, mas jaqueta jeans tem que ter os bolsos aqui tradicionais, aquele bolso com botão de metal, com botão de metal aqui do lado. E outra característica da jaqueta jeans seria os bolsos aqui, esses bolsos laterais, você segura assim, dá pra usar desse jeito. Eu gosto muito quando tem o bolso aqui. Algumas não tem, mas normalmente elas vêm com esse bolso aqui lateral e muitas vêm também com um pispontado aqui abaixo do bolso, que às vezes tem, às vezes não. No caso da minha aqui, não tem, mas algumas tem, não tem problema. E normalmente as jaquetas jeans, elas têm botão aqui atrás, em que você consegue, normalmente são dois botões em cada lado, em que você consegue apertar um pouquinho mais ou não, deixar a alça dele no primeiro botão ou no segundo. Aqui eu tô com dois botões até, mas depois quando eu tirar essa aqui, eu mostro melhor. E principalmente, principalmente você tem uma gola desse tipo aqui, uma gola normal. Não é gola, por exemplo, eu adoro um casaco com uma gola mais alta, mas jaqueta jeans não tem jeito, não tem invencionício. É aquela gola normal de jaqueta jeans mesmo. Às vezes até eu curto uma jaqueta jeans que tem uma gola com tipo uma lã, alguma coisa assim, que também pode fazer parte do teu guarda-roupa, pode ser uma jaqueta desse jeito, ou então com uma gola, aquelas golas brancas. Vou colocar até uma imagem aqui, que eu não tenho dessa jaqueta, mas eu acho bem legal também usar. Então, quando eu estiver falando de jaqueta jeans, pode ser jeans como pode ser também, como eu falei, jaqueta de sarja, algodão, ou então pode ser uma jaqueta de veludo, preta ou azul marinho. Mas antes disso, um recado aqui. Cavaleiro, você tá vendo que eu tô com uma camiseta por baixo, e olha a tonalidade dessa camiseta. Vou tirar aqui agora pra mostrar. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha aqui, tô com uma Tech T-shirt da Insider, que eu uso direto nesse momento agora no Brasil. É inverno, tá fazendo frio em grande parte do Brasil. A outra parte, inclusive, você pode usar uma manga comprida dessa, até arregaçada. Mas muita gente me pede dicas do que usar no frio, principalmente em momentos casuais, com jaqueta jeans, ou então com blazer mais casual também. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui, ó. E eu adoro as Tech T-shirts, principalmente pelas questões de ser camisetas anti-odor. Elas não desbotam. Essa tonalidade aqui, que é linda, é uma tonalidade verde linda, linda mesmo. Você pode lavar várias vezes, não desbota. E o fato de ser anti-odor também, que é impressionante pela tecnologia, pelo tecido modal também, e pelo fato de eu tiro da máquina e acabo colocando sem precisar passar. Ela desamassa no corpo também. E agora eu tenho um cupom novo da Insider, que é o cupom SOLON, pra 18% em qualquer compra dentro da Insider, na sua primeira compra. E se você já fez compra com a Insider, você usa o cupom e vai ter 12% de desconto em todos os produtos que tem dentro da Insider. Inclusive agora tá cheio de novidade dentro do site da Insider. Então dá uma olhada lá, vê as Tech T-shirts, que eu adoro. Quem mora em lugares que faz calor, pode usar a de manga curta. Eu também, inclusive, quando tá calor, eu uso a de manga comprida, arregaçada também, uso a de manga curta. E se você preferir com manga comprida, você tem a de manga comprida, várias cores, são mais de 5 ou mais cores hoje em dia. Cada uma mais linda do que a outra. Então aplica o cupom SOLON, agora é só SOLON o cupom, tá? Pra 18% na primeira compra que você fizer na Insider. E 12%, quando você for comprar sempre, tem 12% de desconto lá no site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui agora. E vão voltar pra mostrar um pouquinho mais, com essa mesma camiseta, uma outra jaqueta que seria jeans, mas não é exatamente jeans. Vão voltar lá, mas com a Tech T-shirt da Insider. E voltando aqui, agora com uma jaqueta de veludo, e com isso você vê que é uma jaqueta jeans normal, sem firula, sem bordados aqui, sem escudo, sem nada, sem nenhuma invencionice em jaqueta jeans. Você pode mudar o tecido dela, pode ser, como eu falei, de outras cores também. Inclusive eu gosto de jaqueta jeans preta, ou até uma jaqueta de sarja preta também, nesse corte aqui. E lembrando sempre que não é a minha favorita, eu não gosto muito de jaquetas jeans, mas eu uso de vez em quando até. Mas não dá pra negar que jaqueta jeans é uma peça extremamente atemporal, que existe no guarda-roupa masculino há décadas. Fui sincero, eu não sou muito fã, mas dá pra usar, mas que você use sempre com as características classiconas de uma jaqueta jeans. Seja essa daqui, ou seja de jeans mesmo. Agora, que é um item atemporal, te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau.